Olá, esse é o Informe Blumenau, entrevista que conversa hoje com o deputado federal Rogério Peninha Mendonça, ele que é do MDB e é o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Deputado, obrigado pela deferência com a gente. Eu que agradeço, Alexandre, poder estar tendo essa oportunidade no Informe Blumenau, que as informações que eu tenho, que hoje é o principal meio, né, ouvido e assistido em relação à política, não só do Blumenau, mas da região. Então, com certeza, eu estou falando nesse momento com gente que gosta de política e que acompanha a política. Fico feliz, obrigado. Nós estamos fazendo essa gravação aqui na sala de reuniões do grupo A Força do Rádio, Rádio Neleu Ramos, Rádio Clube, Rádio 90, a quem a gente agradece a cedência desse espaço. Deputado, vamos começar um pouquinho sobre os primeiros seis meses dessa nova legislatura, os primeiros seis meses do governador Jair Bolsonaro, que o senhor é bastante próximo. Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, a minha avaliação é que ele andou patinando no início, né, principalmente em função da voluntariedade do presidente, né, que fala como sempre, que vem na cabeça, né, e dos seus filhos, que em alguns momentos até criaram dificuldades para ele, principalmente o velhador do Rio de Janeiro, Carlos, né, mas eu vejo que as coisas estão entrando no momento, vejo só. Agora a aprovação da reforma previdenciária, né, que conseguimos aprová-la com uma votação muito expressiva, acima da expectativa, estamos aí caminhando numa medida provisória da modernização do Estado, que está em tramitação, que é muito importante, vamos ter a reforma tributária também votada nesse semestre, esperamos aperfeiçoar mais ainda as questões trabalhistas, e também um ponto importante que eu espero que aconteça esse ano ainda, que o Bolsonaro tenha sinalizado, é a reforma política. Inclusive, algumas mudanças que são necessárias no nosso sistema político, quem sabe com o voto distrital, inclusive. Bom, vamos também esmiuçar isso aí. Como é que, quando ninguém conhecia muito o Jair Bolsonaro, deputado federal, o senhor andou com ele a Tiracola, que é em Santa Catarina, o senhor tem uma relação bastante próxima com ele, o senhor se considera amigo do presidente, vocês conversam, vocês trocam figurinhas, por exemplo, o senhor citou a participação dos filhos dele, a questão das redes sociais, o senhor pega o telefone e diz, presidente, dá uma amarenada, segura a tua gurizada aí. É, o presidente, sem dúvida, eu sempre fui muito amigo dele, e aí, quando o deputado federal, eu tinha um contato quase que diário com ele, a gente estava junto ali na cama, no plenário das câmaras, hoje não é bem assim, mas eu tenho sim conversado com ele, ele reconhece o meu trabalho, ele veio quatro vezes a Santa Catarina pelas minhas mãos, ele veio em Blumenau na Outobre Fest, ele veio em uma grande reunião política também... No parque da Vila Germânica. No parque da Vila Germânica, e teve numa outra audiência sobre o meu projeto na Câmara de Vereadores. E já esteve comigo em Chapecó, esteve comigo em Florianópolis, Jaraguá do Sul, Pomerode, ele quis comer um marreco com repolho roxo, ele e a esposa dele ficaram... Gostou? Gostou, ele quer voltar. Esteve lá em Balneário Camoril, inclusive comigo, um fim de semana, enfim, essa é uma relação muito próxima com os filhos dele também, principalmente com o Eduardo Bolsonaro. Sim. Então isso me dá realmente uma condição diferenciada, e ele sempre que pode, ele demonstra isso. Agora, recentemente, por exemplo, quando ele assinou lá o decreto das armas, eu estava lá assistindo, ele fez questão de me chamar, a peneira é aqui do meu lado, fui lá do lado dele, estava lá quietinho, vem cá, fiquei ao lado dele, saí em toda a imprensa nacional, e tenho falado com ele, sempre que posso, inclusive, recentemente falei com ele sobre a possível vinda a Blumenau, na Outubre Fest, na condição de presidente, ele sinalizou positivamente, quem sabe nessa, ou na próxima, ele quer vir. Então, isso facilita muito. Inclusive, estamos marcando agora uma reunião de toda a bancada catarinense, eu na condição de coordenador do fórum, com o presidente, onde vamos mostrar o resultado de Santa Catarina, de 16 deputados, Alexandre, 15 votaram favoráveis à reforma da Previdência. Foi, proporcionalmente, o melhor resultado pró-reforma da Previdência entre todos os estados da federação. Isso aí, sem dúvida nenhuma, vai nos dar condições de cobrar um pouquinho mais para o nosso estado. É isso que eu ia dizer, vai cobrar a fatura, no bom sentido, que a gente está falando. Essa sua proximidade, esse seu papel como coordenador do fórum parlamentar catarinense, o senhor tem falado que a duplicação da BR-470 é a prioridade das prioridades. O senhor acredita que nós vamos conseguir deslanchar essa obra nessa gestão da dificuldade? Esse ano, a gente já sabe que está travado, as obras estão acontecendo, mas os recursos já estão travados, então a gente tem que trabalhar para os próximos três anos. Não, até não estão travados, não. Veja só, todos os recursos que estavam no orçamento tinham 100 milhões agora para 470. Foram empenhados todos. Sim. Já podem ir gastando tudo, aí é só vender e pagar. Então, nunca aconteceu isso. Então, todo o valor, após a vinda dele, o ministro chegou em Brasília e mandou empenhar. O que nós queremos agora? Ampliar os recursos do orçamento da União. E vamos brigar por isso. o próprio ministro que esteve comigo em Itajaí com uma pauta exclusiva para a BR-470. Lá estava o Emílio Chirã, o prefeito, muita gente, ele deixou claro. Prioridade número de Santa Catarina nas obras federais, 470. O que é a prioridade? Se tiver algum problema de corte de orçamento, contingenciamento, que é normal, que aconteça, a 470 vai ser preservada. Eu acredito, confio muito que deve concluir essa obra no atual governo Bolsonaro. Como é que o senhor vai convencer seus pares parlamentares? Porque uma das grandes dilemas aqui do Vale do Itajaí é a nossa falta de representatividade, tanto que daqui a pouco eu vou abordar com o senhor. O senhor passou a ser a tábua de salvação de muitos prefeitos aqui da região. Como é que o senhor vai convencer os seus colegas parlamentares do Sul, de outras regiões que tem que fazer a BR-470, que a gente tem que trabalhar para que os recursos venham para essa obra? É, sem dúvida, cada deputado tem os seus interesses regionais. Normal. Vou dar um exemplo, o deputado Chiodini de Jaraguá do Sul, a 280 é mais importante para ele. O Celso Maldânia e a Carolina Detone lá do Oeste, sem dúvida, a 282, a 163 são mais importantes. Agora, é consenso de todos os deputados também que a mais importante quanto é a 470? A própria Carolina Detone, muitas vezes temos falado, ela disse, a 470 não é só do Vale da Gente, toda a riqueza do Oeste Catarinense para vir para os portos, frango, suínos e tudo mais, passa pela 470. E ele sofre tanto quanto nós. A dificuldade de chegar às mercadorias deles nos portos é os consensos. O próprio ministro veio aqui e disse, a prioridade número 1 é 470. O que vai significar isso? Independente dos deputados, quando eles forem confeccionar o orçamento, ele vai botar um pouquinho mais na 470. Vai colocar nas outras também, porque nós não queremos que parem as outras, mas a prioridade é 470. Então ele vai botar um pouquinho mais e se tiver que cortar, não vai cortar na 470. É nesse sentido que nós pensamos e que nós queremos trabalhar nessa direção. Deputado, o senhor sempre teve, apesar de sua base ser alto, o Vale do Itajaí, o senhor sempre teve uma grande aderência em todo o Vale do Itajaí, chegando inclusive até o litoral. O senhor tem percebido que essa demanda aumentou nessa legislatura? Porque o senhor é o único representante, a gente vê os prefeitos, a gente vê as pessoas se dirigindo e como não tem um deputado para chamar de seu, que eu brinco, o senhor passa a ser a tábua de salvação de muitos prefeitos. O senhor tem percebido isso? Como é que o senhor vai atuar nesse sentido para responder positivamente as expectativas? Primeiro, eu tenho procurado atender a todos. Eu sempre atendi a todos. Então, eu tenho procurado atender a todos os prefeitos, tenho recebido, tenho encaminhado as demandas e, de alguma forma, procurado atender. Então, principalmente, a minha região, digamos, do Vale do Itajaí no todo, que é a região que eu sempre fiz mais votos, a região que, principalmente, me elegeu, além de ter voto em todo o estado de Santa Catarina. Então, esse trabalho a gente vai ser feito. Além de que a minha maneira de atuação está sendo um pouco diferente. Hoje, eu tenho a responsabilidade de ser coordenador de fórum. Eu estou fazendo reuniões em todas as regiões de Santa Catarina. Eu também sou deputado do Mercosul, do Parlaçu. Uma vez por mês, eu sou obrigado a estar em Montevidéu, onde temos votado os assuntos de interesse do Brasil, de todos os estados do Sul. Sou também coordenador do Fórum Parlamentar da Justiça Notarial e Registral. Participo ativamente como vice-presidente da região sul também do Fórum Parlamentar do Turismo. Então, com essas responsabilidades todas, eu tenho mudado a forma de atuar. Eu sempre fui um deputado, que todos me chamavam de deputado de formiguinha. Festa de igreja, casamento, tudo o que tinha nos pequenos, no instituto. Então, agora sou obrigado também. Eu não consigo mais atender dessa forma. Eu não posso ir tanto lá na festa da igreja. Eu não posso tantos casamentos como eu ia. Mas eu participo das reuniões macro importantes para a região. Então, o foco do meu mandato que está sendo um pouco diferenciado para mim poder realmente permitir que esses espaços que eu tenho possam vir em benefício da região. O prefeito Mário Wilder, durante a gravação do programa Preto no Branco, que o senhor esteve participando, ele falou da expectativa da liberação dos recursos de uma emenda sul no valor de 5 milhões de reais para a revitalização da praia. Como é que está essa situação? Quando é que se pode esse dinheiro já estar movimentando ou já estar na conta? Os recursos praticamente já estão disponíveis. O Mário mesmo colocava agora que a grande dificuldade está na tramitação dentro da caixa econômica. Eu até citava que o grande, eu defendo, que esses recursos devem ser aplicados diretamente, fundo a fundo para os municípios, que já tem tribunal de contas para fiscalizar, que tem a Câmara de Vereadores, o Tribunal de Contas do Estado, da União, Ministério Público, não precisa mais a caixa econômica e ainda cobra um valor alto, quase 12%, dependendo da situação, é muito dinheiro e que, como eles têm essa responsabilidade, acaba atrasando a liberação do recurso. Com todo respeito à caixa, mas eu tenho defendido que ela é dispensável para o recurso ter que ir diretamente. Então, a questão dos recursos, a minha parte, eu estou fazendo e vou conseguir liberar os recursos. Já falei com o ministro do Turismo, Marcelo, sobre isso. Agora, hoje é mais uma questão burocrática de projetos que está entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal. Não são recursos seus, mas eu sei que o senhor ajudou a destravar a questão dos recursos para o balizamento noturno do aeroporto que era uma emenda do ex-deputado federal João Paulo Kleinby que disse que a Secretaria Nacional de Aviação se perdeu nos prazos. O senhor acredita que vai sair esse recurso? Está tudo certo? Porque teve uma reunião recentemente, né? Sim, eu acredito que sim. O João Paulo fez um grande trabalho, meu amigo, e eu tenho, como ele não está na condição do deputado, eu tenho procurado fazer com que isso aconteça. Acredito que não vai haver problema. O senhor deve ter recebido pedido aqui em Blumenau para tentar evitar o fechamento da agência dos Correios na Vila Itopalva. O senhor já deve ter sofrido aqui, um pedido aqui. Como é que o senhor acha que vai conseguir reverter? Já levei um encaminhamento, né? Evidentemente que os Correios eles vivem uma situação muito difícil. O governo tem colocado como entre as empresas que deverão ser concessionadas os Correios. Sim. E que é uma política que eu penso, né? Eu penso numa política liberal, um Estado enxuto. Eu acredito que também o pessoal que vai me ouvir não vai gostar. mas eu defendo também a concessão dos Correios para a iniciativa privada. Funciona melhor. Todo mundo reclama agora. Muita gente nos foi, vai bater em mim. Mas eu lembro lá do telefone. Sem dúvida. Eu me lembro que lá atrás eu, pra mim, o telefone meu, fixo, eu botava no imposto de renda. Era uma ação, né? Você tinha ações, né? É isso aí. O tempo do celular, o primeiro, uma dificuldade. Hoje em dia, tu vai lá, tu ganha de graça, o aparelho. Dependendo do plano. Mudou, melhorou. E a sociedade vai ter que aceitar isso. O Estado tem que ser mínimo, o Estado tem que cuidar. Saúde, educação, segurança, e infraestrutura o mínimo. O resto, iniciativa privada. Esse é o pensamento meu. Mas, em relação à agência, nós estamos brigando enquanto não acontece a concessão que continue lá atendendo a população. O senhor apresentou uma PEC pra unificar as eleições tudo no mesmo pacote. Não vai andar pra esse ano? Ninguém discute a importância disso, né? É consenso que precisa. Mas o que as pessoas ficaram preocupadas, pô, mas logo agora na boca da eleição municipal, será que não poderia trabalhar pensando num futuro e talvez não fosse mais fácil convencer os seus pares? Não, mas é isso que eu tenho trabalhado. A minha proposta, ela fala unificar a eleição. E pra unificar a eleição existem três hipóteses que eu tô brigando pra criar a comissão especial pra que trabalhem dentro de três hipóteses. Uma delas seria o mandato de dois anos para os próximos prefeitos. Aí coincidia tudo lá na frente. Mandato tampão. Outra seria mandato de seis anos. Vai coincidir lá na frente. E a outra é a prorrogação dos atuais mandatos. Então, a minha proposta prevê fim de reeleição e mandato de cinco anos para prefeitos e governadores e tudo numa época só. Agora, infelizmente, lá na Câmara, o próprio presidente da Rodrigo Maia, ele não tá aceitando aceitando e tá criando entrados. Eu vejo hoje, sou obrigado a reconhecer, que, na verdade, eu não acredito que nós consigamos aprová-lo até outubro, porque tem que ser aprovado um ano antes da exerção. Infelizmente, eu não vejo mais que isso venha. Isso pode acontecer para o futuro. Talvez não para esse momento. Exato. Aí pode ser lá na frente, mas aí, numa outra proposta de coincidência. Mas, de qualquer maneira, a minha PEC tá lá tramitando. o MDB, depois virou o PMDB, o MDB de novo, sempre foi o único partido seu. É isso? Exatamente. Oito eleições, vice-prefeito, prefeito, três estadual, três federal, sempre no meio partido. Me conta uma coisa. O MDB, infelizmente, como vários partidos brasileiros, tá no centro de denúncias graves de corrupção, mas a gente percebe que isso não cola na sua imagem político e colou na imagem de muitos políticos na última eleição. O que que lhe faz ainda estar no MDB? Como é que o senhor consegue se manter longe dessa situação que é muito ruim no partido? Na verdade, todos os políticos estão desgastados. O MDB, na última eleição, nós pagamos um preço muito alto. Nós dizemos, não, o MDB de Santa Catarina é diferente, não é o mesmo. Mas aí, as pessoas viram aquela imagem do Rodrigo Lacharro correndo com a malinha. Eles viram aquela imagem daquele apartamento lá do Genel com 50 milhões do MDB. Aí é difícil, né? Então, ficou complicado. Mas também, o PT pagou um preço, tinha uma denúncia, todos eles, não quer dizer que é maior ou menor? Corrupção é corrupção. O PP tinha bastante, todos os partidos. Por isso, eu também defendo uma reforma política para que nós podamos mudar esse cenário. Hoje, nós temos 35 partidos. Não se vota nada, é uma dificuldade. Todo líder quer falar, pode falar, usa o horário da liderança e aquilo não caminha. Eu penso, nós deveríamos ter o seguinte, seis partidos, dois de esquerda, dois de direita, dois de centro e pronto. Agora, eu não me vejo saindo do MDB depois de oito eleição. Ah, mas está com dificuldade. Está, mas eu devo todas as minhas eleições ao MDB. Se eu tiver que mudar, eu quero mudar dentro, mudar o próprio MDB. Até porque eu não vejo uma opção melhor. O próprio PC, ele está aí com, olha tudo que já é o desgaste que tem dos laranjas e tudo em pouco tempo. Então, eu não vejo uma opção melhor. E eu me vejo, sim, como eu sempre tive durante toda a minha vida, a continuação do MDB. Maravilha. Deputado Rogério Peninha Mendonça, deputado federal, obrigado pela sua entrevista com a gente. Boa estradinha em Blumenau. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, e sempre à disposição. Tenho certeza que essa entrevista, muita audiência, muita gente está ouvindo e vai ter uma repercussão muito grande. Obrigado pela oportunidade. É por conta da importância do entrevistado. Esse é o informe do Blumenau Entrevista, sempre com o assunto de interesse da nossa comunidade. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto